Batalha da aldeia, pro Bob, pro Mikezinho, tá pego, mais de mil pessoas, time da hora, cachorro, é Olha pro Pedro É Aí família, Neo BXD, quase um milagre, produção do Narciso, cara Tá pego, 1489 pessoas vendo nós Parece as lives do Pedro É o MC Daniel, é Neo BXD É o meu corpo derramando bucana Eu não posso, me leva pela fama Vejo negócio pra quem sabe falar de grana Cuidado pra não cegar com os holofotes Nunca vou jogar minha sorte na mão do destino Esse mano ronca, mas é meu filhote Nunca te vi pelo azar onde rola o conflito Menor de 12, tapotando um AR-15, calibre 7.5, auto taxa que eu mergulho disso Faz o milagre dos nossos passados, 18 nós já nasce acostumado a correr atrás do prejuízo Quando preciso nós resolve da melhor forma se acaso eu não fosse o primeiro vacilo Mano traíra nós não tolera depois da primeira falha sua vida tá por um fio Moro na guerra, mas não fugir ou covarde E a bala acerta o soldado em cima da laje Maldade cerca às vezes é inevitável Então managem no certo pra não virar saudade Abrangendo novos horizontes Mesmo não tendo nenhuma herança no meu sobrenome Levantando meu império, mas não disse antes Te avisei que esse jogo sujo não é pra iniciantes E agora eu não quero de prêmio inimigo na minha instante Quero um álbum pra recordar como eu era antes Das perdas e ganho aumento montante Eu quero um mês agora e uma noite Minha voz sempre tá presente nos alto-falantes Já separei a corrente que tem baile hoje Quase impossível passar batido Toda madruga daria um livro X9 tá no pneu, mas no caso é queima de arquivo Aqui não se pode tudo apesar do seu livre-arbítrio Siga indisponível Irredutível Pelas ruas da RJ, eu demarquei meu território Aumentando o passe a cada janela do mercado Negos já nem olham mais pra foto É que eu já tô naquele pique de jogador cara Se eles querem minha cabeça, vão ter que subir o morro Mas garanto, o preço não vai ser barato Eu tenho uma luz que me guia por onde eu vou E eles não entendem porque eu nunca caio Sempre calado, mas assim que eu avanço Minha vida é um filme que eu nunca teve um pausa Sem a minha peça, minha mente não descansa Preciso dela se eu for voltar pra casa Morde teu homem que vende a confiança Próximo passo vai ser comprar sua alma Cuidado pra não cegar com os holofotes Nunca vou jogar minha sorte na mão do destino Esse mano ronca fazendo o filhote Nunca te vi pelo azar onde eu rolo conflito Menor de 12, tapotando um AR-15 Calibre 7, meio, outro toque que eu me orgulho disso Fazer milagre do nosso, passar dois dezoito Nós já nasce acostumado, eu conheço Aí família, olhe lá no canal depois Encosta lá, fala que veio pelo AldeiaCast, família Tá porra Bravo Caralho, Cleis Caralho, Cleis Olha pro Cleis Olha pro Cleis Olha pro Cleis Ele tá ligado Na escola era o Cleis Marcelo Na escola era o Cleis Marcelo Na chamada era Cleis Marcelo E depois logo o Cleis Marcelo Cresceu e virou Cleis Marcelo O seu vulgo agora é Nel BXD é o Cleis Marcelo Ficou charme Leviano, mano Tá porra Caralho Tá ligado, mano Cleis Marcelo, mano Monstro, monstro Para, ô mano O bagulho é nome de grife, hein Cleis Marcelo Tá vestindo o que? Eu trajadão de Cleis Marcelo Peixes fun Calma, viado Eu tô de Cleis Marcelo Trajadão de Cleis Marcelo Descendo a viela Nos meus trões Cê é louco Pensa, viado A cena do louco De se trôr Na viela Trajadão de Cleis Marcelo Tipo Louis Vuitton Cleis Marcelo Olha pra mim Tô trajadão Logo de Cleis Marcelo Eita, pô É pensamento E abreviação em francês Clei Marce É o Clei Cleima Tô de Clei Marce Em francês ainda Cleima Cara, é muito chato Comecei a chegar o superchat aqui Aê Olha pro Cleis Matheus Prado e Cante Sumiu da aldeia Uma cara de triste Eita Já chamou na xinxa Pradão E aí, Pradão Já fala sobre isso aí Pelo Cante Eu já não posso falar Mas por mim tá ligado Eu tô Tô numa pausa mesmo, rapaziada Tô focado nos trampos musical Pra fazer acontecer O bagulho Da forma que nós sempre imaginou E é necessário às vezes Ter um foco 100% em alguma coisa Quando você sente que tá perto de acontecer É o momento que você tem que depositar Todas as suas energias mesmo E querendo ou não Você ir pra uma batalha de rima Você ganhando na batalha Ou perdendo na primeira fase Você tá gastando energia Depositando um tempo na parada Que você podia tá fazendo qualquer outra coisa Tá ligado? Então eu senti Conversei comigo mesmo Tá ligado? Não pedi opinião de ninguém Quando eu pensei em fazer isso Que eu tinha que Dar uma pausa mesmo Focar em mim Nos meus progressos E graças a Deus Tá dando certo Tô com vários projetos aí Que o bagulho tá acontecendo Da melhor forma E eu não parei pra sempre não Rapaziada Acredita Tamo aí Aí, caralho Eu acho que ele tá passando O que você passou no passado, Jota Também acho Acredito o bagulho Também acho Só dividindo as energias mesmo Focado em alguma outra parada Por um tempo Mas eu amo movimento, parça Eu não consigo largar de fato Mas tamo aí Tá ligado Nós sempre tem umas neuroses Umas raiva da porra Que o bom foi no passado E é bom também Deixar uma saudadezinha Fiquem com saudade mesmo, velho O Foda Viário Que nós sabemos que Quando o Pradão volta Ele volta Eu já falei isso pra ele Da última vez Eu falei assim Ah, Pradão Eu não vou cobrar Que você não tá batalhando não, viado Que quando você volta Eu entendo tudo, tá ligado Tipo, eu entendo O que que ele parou Várias decoradas, né Guardem, rapaziada Será, viado Que ele vai pra uma caverna Fica fazendo o repertório do mês Vamos lá Fica uma semana lá na casa do Jota Decorando o rima Vamos lá Respostas pra Môncio da Norte